Legal demais, hein? Eu tenho uma curiosidade aqui que eu queria saber, cara, quando que foi a virada de chave pra mudança de vida? Eu sei que é difícil pensar nisso, mas tipo assim, cara, quando que foi que você parou e falou assim, cara, não dá? Eu preciso, eu não quero ser esse cara aqui que bota a toquinha e mexe um monte de produto químico aqui num tambor, eu quero... Cara, eu lembro nitidamente porque eu até conto em algumas das minhas palestras. Um dos piores dias da minha vida foi o dia transformador. Eu trabalhava numa empresa, numa multinacional, e eu era responsável técnico dessa multinacional, um laboratório muito grande. Comandava equipe de biólogos, engenheiros de alimentos, químicos, tudo mais. E eu sempre fui muito obcecado quando eu era CLT. Eu era o primeiro a chegar, a última sair, de todas as empresas, muito competitivo, sempre. Sim. Entrava na empresa, já olhava qual era a vaga que eu queria, cara, e já ia pra cima, era complicado. Tanto que eu era um cara muito agressivo no trabalho. Então eu tinha amigos, mas eu também tinha inimigos, que os caras viravam e falavam assim, pô, o famoso que todo mundo achava que era o puxa saco. Chegava muito cedo, se alguém pedisse pra fazer alguma coisa, não, eu faço. Eu tava sempre disponível, sempre indo em outros setores fuçar pra tentar aprender outros setores. E eu era esse cara nessa empresa. Responsável técnico. E eu tinha um chefe, cara, que ele era militar. Ele era um coronel do exército, aposentado, caramba, quatro. Aposentado militar, foi trabalhar na indústria, era biólogo, fez faculdade no exército, caramba, quatro. Linha duríssima, duríssima. Bravo, cara. Era muito interessante porque eu me recordo como se fosse hoje. Pra você entrar na sala dele, você batia três vezes a porta e ficava quieto. Tinha que esperar. E não bata de novo. Aí ele falava assim, quem é? Aí você abria a porta, com licença, senhor fulano, e ficava esperando. E às vezes ele tava escrevendo. Ele usava oclinhos aqui. Aí quando ele olhava pra você, significa que você podia avançar. Aí você avançava. Militar, velho. Pô, a gente tá falando da década de 90. Eis que surgiu a oportunidade de fazer um curso no Rio de Janeiro, que era um curso que todo mundo queria fazer, relativo à nossa área. Todo mundo já sabia quem ia ganhar o curso. Quem ia ganhar o curso? Eu, pô. Era o cara que mais trabalhava, o cara que mais produzia, era o cara que mais entregava resultado, o cara que mais gerava valor. Até eu achei que era eu mesmo. Chegou no dia de oficializar quem ia, ele avisou, ele selecionou uma das minhas assistentes. Cara, caiu o chão pra mim. Ele falou, não é possível. E aquilo foi apertando meu coração, cara, me machucando, né? Porque quando você é muito obsessivo na entrega, inconscientemente, você quer o reconhecimento. Você espera o reconhecimento. Cara, eu sou o cara que mais trabalha nessa desgraça aqui, velho. Não é possível. E aí eu me enchi de coragem e fui na sala do véio. E o véio bravo. Mas o meu objetivo era tentar entender o porquê eu não conseguia a vaga do curso. Entrei na sala dele, no mesmo ritual, e me enchi de coragem e perguntei pra ele. Seu fulano, eu gostaria de saber por que eu não fui selecionado pro curso. pra que eu possa melhorar e entender aonde eu posso melhorar pra poder merecer essa vaga. Ele olhou pra mim e falou assim, não cabe a você decidir e escolher aqui. Cabe a mim. Eu tenho os meus motivos pra ter escolhido a fulana. Cara, fiquei cabeça baixa, virei as costas, meio cara de coitado, fui voltando. Aí ele falou assim, peraí, peraí. Acho que deu um minuto nele de... de, assim, de dó. Falou assim, pô, esse cara trabalha feito um desgraçado, né? Esse moleque. Ele falou assim, eu não escolhi você porque você é muito importante aqui na empresa. Você é um cara essencial pra mim, eu não posso ficar uma semana sem você. Pra qualquer pessoa, aquele momento era um sinal de reconhecimento da parte dele sobre o meu trabalho. Pra mim foi o contrário, cara. Pra mim ele acabou comigo. Eu virei pra ele e falei assim, então o senhor está me punindo por ser competente. Se um curso que seria capaz de me evoluir profissionalmente, eu não posso ir porque eu sou muito importante pra você aqui dentro, o que que eu pensei? Ferrou, meu irmão. O que que eu tô fazendo aqui? Ele vai te estagnar. Eu nunca vou ser ninguém aqui, cara. Acabou. Acabou, eu nunca vou ser ninguém aqui. Ferrou. Eu desci, eu sempre falo isso, eu não tenho vergonha de falar. Eu desci pro vestiário, eu chorava feito uma criança, cara. Chorava feito uma criança, só que eu tinha um problema. Eu tinha um bebê de 10 meses. Morava num apartamento de 42 metros quadrados, com carnê desse tamanho pra pagar. Cheio de dívida. Só que eu era um cara tão aficionado e tão apaixonado por tudo que eu fazia que ele quebrou, meu castelo. É como se você fosse apaixonado por uma mulher, fizesse tudo por ela e você pegasse ela te traindo. Na cara larga. Na época, você achava que ia ser difícil conseguir um outro emprego que... Posso falar? Ah, de uma forma até meio irracional, eu subi e pedi demissão. Quando eu cheguei em casa, meu irmão... Puta que pariu. E eu disse que eu tinha pedido demissão. Nossa! Eu lembro da mãe do meu filho gritando comigo, me chamando de louco, chorando. Olha o que você fez, a gente cheia de dívida. Como é que a gente vai pagar as contas? O caramba, quatro. Ela chorava. Por que eu falo que foi o pior dia da minha vida? Porque quando ela brigou comigo, chorou, caramba, quatro, eu saí e eu fui andar no quarteirão do prédio que eu morava desnorteado. Porque eu me senti tão sufocado, com a garganta travada, tão nervoso, me sentindo tão merda de tudo, assim, que eu falei assim, cara, já era. Eu voltei no outro dia na empresa, fiz uma proposta pra ele. Eu falei assim, olha, o senhor me demite, me paga minhas verbas recisórias e eu treino alguém pro teu lugar. Eu treino alguém pro meu lugar. E ele topou. Porque a vantagem de você ser muito obsessivo quando você é um CLT, você segura muitas operações na sua mão. Sim. Então eu tinha muitas coisas na minha mão. Ele também ficou perdido. Ele falou, meu, o que eu faço sem esse cara aqui agora? Entendeu? E aí ele topou. Eu peguei de recisão, na época, quatro mil e quinhentos reais. Quatro mil e quinhentos reais. Esses quatro mil e quinhentos reais, eu fui em Diadema, no ABC Paulista, aluguei uma salinha comercial, fui num depósito de material de madeira, depósito de madeira, comprei prateleiras, fui num ferro velho, comprei cantoneira de ferro, contratei um serralheiro e fiz as prateleiras, comprei o resto de loja de suplemento e assim, olha os potinhos. Era assim, olha. Não tinha quase nada. Era assim, olha. Um do lado do outro. Vendia dois, ela comprava mais quatro. Fui pro mercado, arrumei um outro emprego na área, porque na área química era muito bom, arrumei um outro emprego na área. Aí, aí o que acontece? Eu tinha o meu sustento na empresa e a lojinha não tirava um real dela. Então, aos poucos, como é que começou a ficar? Prateleira? Encher. Aí, essa lojinha virou duas, duas lojas virou três, três virou quatro, quatro virou cinco, cinco virou seis, seis virou sete. De sete, eu montei uma distribuidora, peguei uma parte dela, vendi, comprei cinquenta por cento da empresa que eu era funcionário e esse cinquenta por cento da empresa, a gente multiplicou o faturamento dela por dez. Aí, com quarenta anos de idade, olha quantos anos passaram, com quarenta anos de idade, eu resolvi comemorar o meu aniversário num palco de fisiculturismo, porque eu já tava com a minha vida financeira estabilizada. Fui participar do campeonato, fiquei em terceiro colocado. Resolvi participar de mais um campeonato só pra me divertir. Um canal no YouTube me convidou pra gravar. A galera curtiu eu gravando. Eu fui gravar mais um vídeo. O dono desse canal me convidou pra ser fixo. Dali eu fui pra uma outra empresa, fui pra outra, montei meu próprio canal e eu tô aqui falando com vocês. Caraca. Tudo porque você não fez um curso no Rio de Janeiro. Cara, talvez eu fosse hoje... Foi a melhor coisa que não te aconteceu. A melhor coisa que não te aconteceu foi fazer um curso. Talvez hoje eu seria o diretor daquela empresa ali, ganhando cinquenta, sessenta mil reais por mês e me sentindo o cara mais realizado do mundo. Tipo, cara, trinta e cinco anos nessa empresa, cheguei lá, eu sou o CEO dela, ganho setenta palco por mês aqui. A melhor coisa que não te aconteceu foi ser escolhido pra fazer o curso. Talvez hoje cinquenta, setenta mil seja o meu menor patrocínio. E seria o meu salário e eu ia me achar o cara mais bem sucedido do mundo. Olha o que eu construí aqui. Trinta e cinco anos nessa empresa, sou o CEO dela agora. Louco, né, cara? Então, você não sabe quais são os desígnios de Deus pra tua vida, você não sabe quais são os caminhos que você ainda vai percorrer e talvez o momento mais difícil da sua vida seja um momento mais transformador, que te empurra a ter coragem de tomar uma atitude que você jamais tomaria se você não fosse colocado na parede como esse problema tá te colocando. Então, o dia mais terrível da minha vida, que foi o dia que eu pedi demissão, devendo uma grana preta pra todo mundo sem poder e com filho de dez meses, foi o dia que me deixou corajoso pra montar minha primeira lojinha que virou depois sete lojas e uma distribuidora que virou capital suficiente pra comprar uma indústria e pra conseguir fazer de mim um empresário bem sucedido. Tá bom? Hoje, se você chegar pra mim e falar assim, Renato, aonde você pretende morar, aonde você pretende viver, eu não faço mais esse tipo de previsão, cara. E a minha mulher é muito ansiosa, ela quer sempre saber, né? Sim. Você acha que a gente devia morar aqui? Você acha que a gente devia viver naquele país? Eu não faço nenhuma previsão. Porque o teu mundo pode viver mudar muito. Pode mudar muito. Em dezembro desse ano passado, em dezembro desse ano, eu estava numa empresa, eu tinha um planejamento, eu tinha uma estratégia e em janeiro eu já estava em outra empresa, já estava com outro planejamento, já estava com outra estratégia totalmente diferente, cara. E aí? Se você me dissesse em dezembro que em fevereiro, março, eu estaria na Growth fazendo tudo o que eu estava fazendo, eu ia falar assim, não, cara. Você está maluco. Está maluco. Está tudo bem aqui. E eu estou muito feliz com o que eu estou fazendo agora. Eu estou ganhando mais dinheiro do que eu estava ganhando. Eu estou muito realizado com o que eu estou fazendo, feliz demais com o meu CT que eu acabei de abrir, que agora não é de marca nenhuma, é só meu. E que antes eu estava lá abrindo o CT para as outras marcas. Construindo o CT, montando o CT para as outras empresas. Agora não. Agora a gente montou um CT para nós. Ou seja, toda dificuldade te empurra para a tomada de ações que depois são transformadoras para você. Então, cara, como experiência de vida hoje, assim, conselho de um cara já experiente, experiente de vida. Controla a ansiedade. Porque você, às vezes, faz todo um planejamento nessa linha e fala assim, é aqui que eu vou estar, cara. Daqui a pouco o negócio gira de um jeito. E aí você fala, nossa, perdi o chão, acabou. Acabou nada. Calma. Calma, que vai vir coisa muito melhor, cara. Você trabalha. Você tem coragem. Você acredita em você mesmo. Você sabe do seu potencial. Sei. Você tem propósito em tudo aquilo que você faz? Tenho. E as pessoas, às vezes, nem sabem o que é propósito. O propósito é o seguinte, o que te faz acordar. Aquilo ninguém muda. Ó, na empresa que eu tava, nessa empresa, ou na próxima empresa, se um dia eu tiver, que está, não vai mudar o meu propósito. Só tô mudando o parceiro. É só o cara que acredita em mim, que coloca dinheiro naquilo que eu quero fazer. mas o propósito é o mesmo. Qual é o meu propósito? Conversar com o público, trazer as pessoas pra musculação, mudar o estilo de vida das pessoas, construir a audiência pra que mais pessoas entrem no meu estilo de vida. Esse é o meu propósito. Dinheiro vai ser consequência. Total. Animal, cara. Que aula foi, hein? Tá maluco, cara. Que beleza, hein, Kaique? Muito bom, cara. Pelo amor de Deus. E já que a gente tá falando muito de criação de conteúdo, eu quero te convidar pra você estar com a gente aqui numa manhã inteira. Porque a gente tá abrindo aqui as portas do Grupo Primo pra te ensinar a criar conteúdo dentro do Primo Estúdio. A gente tem uma experiência que é uma mentoria presencial dada por mim, pelo Lucas e por um time que faz todos os tipos de conteúdos aqui dentro do Grupo Primo que vão te ensinar a criar conteúdo de verdade. Então eu tô te falando que as pessoas que cuidam das redes sociais do Tiago Nigo e Bruno Perini, que fazem o Primo Cash, o conselho e os sócios acontecer, o canal do Primo Rico e Você é Mais Rico, eles vão pegar na sua mão e vão te ensinar a como você criar conteúdo, como você vai fazer suas edições, como que você vai fazer suas estratégias de tráfego, como que você vai trabalhar o seu YouTube ou o seu Instagram. Tudo isso dentro de uma imersão incrível que eu preparei na mentoria presencial do Primo Estúdio. Então se você quiser participar, são pouquíssimas vagas e é um grupo muito seleto, eu tô falando de turmas de menos de 40 pessoas, clica aqui no link na descrição ou no QR Code das telas que você vai preencher ali uns dados pra eu entender se é pra você esse produto. Então não perca tempo, se você quiser aprender e criar conteúdo, clica aqui embaixo. E aí e aí E aí E aí